Olá pessoal, fala pessoal, tudo bom? Pessoal, o seguinte, quem tá falando aqui é Gui Lima, sou tecladista, produtor musical e eu represento a Home Studio Livre Pro Áudio, tá bom? Pessoal, o seguinte, estou aqui pra convidar vocês, tá bom? Tá vendo aquele plugin que está ali? Aquele plugin é o BX Console FoxWrite SC. Ele é nada mais, nada menos que um Channel Strip, né? Cópia do quê? Cópia de um próprio console de 72 canais da própria FoxWrite. E pra quem gosta de pesquisar história, o primeiro pré da FoxWrite foi desenvolvido exatamente por Rupert Neve, tá bom? Então, coisas, por exemplo, como da Soulcraft também tem a ver com a FoxWrite, tá bom? Então, essas mesas lendárias, esses pré-lendares que vocês conhecem, claro, principalmente quem tem a Isa 1, Isa 2, então vocês têm acesso a esse tipo de conteúdo aí, a esse tipo de sonoridade, tá? Lembrando que, claro, então o que que acontece? O primeiro pré da FoxWrite foi o Isa 110, depois evoluiu para o Isa 130, a 110 era mono, depois o 130 via estéreo. E o que aconteceu? A gente tinha um pré ali com um equalizador de quatro bandas e filtro, e depois o seguinte, o pessoal, eles vieram, vieram aí o 215, 220, o 430, o MK2, que na verdade virou um Channel Strip, que foi, basicamente foi o Channel Strip que foi incorporado nas mesas da própria FoxWrite, tá bom? Então, é o seguinte, o que que eu tô aqui pra quê? Pra convidar vocês pra fazer um curso online, tá? Um curso online que tem aproximadamente aí duas horas, gente, de conteúdo, explicando tudo sobre este plugin, exatamente tudo, cada botão, cada knob, pra que que serve, enfim, tá aí um curso online aí esperando por você, explicando sobre esse plugin. Então, muitas vezes, o pessoal não tira o melhor proveito do plugin, por quê? Porque o pessoal, às vezes, não, ou, às vezes, o pessoal pode ser que não leia o manual, ou, de repente, não compreenda até o que que tá, como é a disposição dos botões, uma coisa principal que eu ensino neste curso, a questão do fluxo de sinal. Então, eu ensino tudo isso, tá bom, galera? Então, é o seguinte, eu convido vocês a participar deste curso, tá? Fazer esse curso online comigo. Claro, o pessoal vai ter acesso pra falar direto comigo, mas também na área de membro, tá bom? Pra você ter, você que tiver dúvidas aí, você que tiver dúvidas, nós sanaremos as suas dúvidas. E é isso aí, galera. Sem mais, tá? O link eu vou deixar aí na descrição pra vocês, tá bom? Grande abraço pra todos vocês, nos vemos lá no curso. Um grande abraço, até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.